Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Viviane Araújo e Gretchen posam juntas e se declaram após reencontro. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Após sucesso da participação no clipe de Katy Perry, Gretchen começou uma nova turnê e está de passagem pelo Brasil. Além das apresentações, a eterna rainha do rebolado está aproveitando os dias em seu país de origem para reencontrar alguns velhos amigos. Viviane Araújo, por exemplo, conseguiu rever a amiga após dois anos. As duas posaram juntas e se declararam. Ai que linda! Encontrei ela, minha amiga linda, te amo, disse Gretchen na legenda de uma foto. Vale destacar que atualmente Araújo está se dedicando na carreira de atriz. Enquanto a dona do hit, Conga la Conga, mora em Mônaco com o marido Carlos Marques. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na Web no YouTube. Ative as notificações. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.